Você vai acompanhar agora histórias de pessoas que foram deixadas na mão pelos planos de saúde, mas elas não aceitaram passivamente e recorreram à justiça. Veja só o que aconteceu. Os Dias da Maria, esta cadeirante que trabalha na biblioteca de uma universidade do Distrito Federal deixaram de ser tranquilos. Tudo por conta do plano de saúde. Dona Maria, cancelaram o plano de um dia para o outro, não te avisaram, não deram explicação nenhuma, não ligaram, não mandaram carta, e-mail, nada? Eu peguei e liguei, aí eles falaram, não, o seu plano foi cortado. Aí eu falei, como? Se minha cirurgia, já estou com todos os exames aqui em mãos para fazer a cirurgia, e o plano corta e não me fala nada. Vocês têm meu telefone, vocês têm meu e-mail e não entram em contato comigo. A cirurgia de retirada das pedras da vesícula foi adiada. Eu fui ao médico, aí o médico passou para eu fazer todos os exames. Aí descobriu que eu estava com pedra na vesícula. Aí me encaminharam para poder fazer todos os procedimentos, para fazer cirurgia laser. Porque cortando, como eu sou cadeirante, iria ficar difícil a minha recuperação. Como a senhora se sente depois de pagar o plano de saúde, e na hora que mais a senhora precisa, com uma cirurgia marcada, o plano te deixa na mão? Como é que tem cabimento? Você paga uma coisa, na hora que você precisa, você não tem. E é uma coisa, plano de saúde, tipo assim, não é uma coisa, é uma urgência, né? A gente já faz para a saúde da gente, né? Mas ela não aceitou essa situação, recorreu à Defensoria Pública para resolver o problema. É um direito meu, né? Porque eu paguei quase dois anos no plano, na hora que eu preciso. Não é uma coisa de brincadeira, é uma coisa de saúde, né? É um motivo, assim, que no meu ver, tem que correr atrás. E ela não é a única que procura a justiça. O Tiago, este servidor público, primeiro conta para a gente que se machucou jogando futebol com os amigos. Essa lesão no joelho eu estive jogando bola, né? Futebolzinho de sempre. Aí eu tive um rompimento no ligamento cruzado anterior e alguns problemas no menisco. Na hora do tratamento, acionou o plano de saúde e teve dificuldades após a cirurgia no joelho. Eu estava assegurado por um plano, já com o tratamento em andamento. Fiz ressonâncias, consultas e tudo, e já estava com o andamento de cirurgia, já para o plano aprovar, a solicitação de cirurgia. E aí houve uma migração, um cancelamento. Cancelar o plano coletivo e vamos migrar para outro. E aí eu deixei sempre informado que eu faria essa cirurgia e aí houveram as negociações de migração. Eu só aceitei porque me garantiram, né? Eu gravei, eu tenho isso tudo comprovado, que não haveria novas carências e nem entraria como lesão pré-existente no plano novo. Eu consegui fazer a cirurgia com o plano anterior ainda, antes de encerrar. Quando o plano novo se iniciou, eu tive a ingrata surpresa de que eles colocaram tudo o que disseram que não colocariam. Tanto carências como lesão pré-existente. Tanto até a retirada dos pontos da cirurgia eu tive que pagar do bolso. E agora também o tratamento da fisioterapia, eu também estou pagando tudo do bolso porque o plano está travado. Ele gravou a promessa da operadora que falava em migração sem carência e doença pré-existente. Com as provas, recorreu à justiça. Além do ressarcimento dos bens materiais que eu estou gastando, também pretendo entrar com o pedido de ressarcimento de danos morais. De acordo com os especialistas em direito do consumidor ouvidos pelo repórter Justiça, numa situação como esta, o correto é realmente procurar o judiciário. Nesse caso ele pode pagar e fazer uma ação de ressarcimento contra o plano. É esse o procedimento. A outra operadora é obrigada a fazer a cobertura. Não é o fato de que haja mudança de operadora ou de plano que aquela pessoa não vai ter a assistência que necessita. Por exemplo, ele precisa fazer uma fisioterapia por conta de um acidente, por exemplo, quebrou a perna. Ele vai ter que ter a fisioterapia garantida. Isso aí para mim é irregular. O advogado Luiz Fernando Moreira ainda explica como devem ser feitas a migração e a portabilidade de carência para a outra operadora. Ela oferece à pessoa que já está num plano de saúde há um ano a possibilidade de fazer a migração para um plano compatível. Ou seja, se eu estou num plano individual, eu posso ir para um outro plano individual. Se eu estou num plano coletivo por adesão, eu posso migrar para um outro plano coletivo por adesão sem cumprir as carências, novas carências. Porque eu já cumpri essas carências na operadora onde eu estava inscrita anteriormente. A Tatiana segue bem as orientações. A servidora pública já moveu dois processos contra a operadora de saúde. A primeira foi porque a mãe dela, que sofre com doenças cardíacas, precisou fazer uma cirurgia de ponte de safena. Depois dos 30 dias, para minha surpresa, eles ainda negaram o procedimento. Eles liberaram, na verdade, o procedimento e o material eles negaram. Ou seja, então não serviria, porque não poderia estar fazendo o procedimento completo, sem o material. Aí, nisso, eu falei assim, a opção seria a mesma justiça. Aí, né, procurei o advogado, nós ajuizamos uma ação pedindo, né, para liberar o mandato de segurança em movimento dessa, toda essa situação. E, no mesmo dia, foi liberado a eliminar, determinando que eles fizessem a cirurgia dela em 24 horas, porque ela corria risco de vida. Ela também procurou a justiça quando a operadora cancelou o plano, sem nenhum aviso. A Tatiana foi ao hospital e ficou sem atendimento. Procurei meus direitos juridicamente falando e ajuizei uma ação também, pedindo, né, pedindo de eliminar, para eu ser reintegrada novamente ao plano. E pedindo indenização pelos danos morais e pelos danos materiais, porque naquele momento que eu procurei, eu paguei tudo particular e pedi para ser restituída por tudo isso. Depois de tanto brigar com o plano, o comportamento da operadora mudou. A mãe dela precisou de uma nova cirurgia cardíaca há seis meses. E tudo foi diferente. Dessa vez nós internamos, ficamos no hospital por cerca de uma semana também, que foi o primeiro momento, UTI, exames, até descobrir o que seria necessário. E a partir do momento que eu solicitei, para minha surpresa, em 24 horas estava tudo liberado. Ou seja, eles não esperaram uma nova ação ser ajuizada, porque eles já sabem que, não liberando, a gente vai recorrer aos trâmites judiciais. O Repórter Justiça termina agora. A gente espera que você tenha gostado. E veja nossos programas anteriores na internet. Tem muita coisa boa por lá. O endereço é tvjustiça.jus.br Eu volto na semana que vem com mais um programa para você. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.